E aí galera, mais um dia no canal Sai galera, vou saindo do deck aqui Saindo do deck E bora pra casa Feriado só começando Faz isso não meu filho, a polícia A polícia Tu viu? Ai meu Deus Sai galera Só de frente, todo mundo foi pra lá Fiquei aqui Pois é isso, é nóis Muito bom Eu sou seguidor do canal Da oranha É Harley É, Harley Davidson É isso aí galera Domingão Amanhã Então é segunda-feira e terça-feriado Mas acho que vão emendar Com certeza E nada melhor do que passar o domingão Dando rolê de motoca Isso que é vida Isso que é vida Hoje a gente veio embora mais cedo Hoje estou com preguiça Ih bonitinho o neném Tofim é Dofim é Eu não gosto desse lado Que trânsito, vários turistas aqui Olha as placas, São Paulo, Maringá Belo Horizonte Xali, se não parar, gente, não falo nada, hein A moto tá 100 graus já Não falo nada, gente, não falo nada, gente, não falo nada, gente, não falo nada, hein Ai, cara, não falo nada Tá certo, gente, não falo nada, gente Não falo nada, gente, não falo nada, gente Eu vou O pessoal vai passar lá em casa, lá Vamos pegar o reclamador da rola Ah, beleza Bora Ah, como é bom acelerar Ah, está gravando? Estou gravando Bora O pessoal vai passar na casa do Maceá para pegar um espelho retrovisor É isso aí, galera Tamo junto, é nóis Tchau 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 Tchau